Euler, a gente tem pouco tempo, mas qual o paralelo que você vê é quando a esquerda, rapidinho, chama de golpe o impeachment da Dilma e agora eles falam, a esquerda fala que houve uma tentativa de golpe. Qual o paralelo? A esquerda não deveria definir o que é legalidade e o que é ilegalidade? Afinal de contas, o impeachment da Dilma seguiu todos os trâmites ali do Congresso Nacional e foi chancelado pelo STF. Se houve, então, Euler, na sua visão, o golpe por conta da Dilma Rousseff, o STF foi golpista? Participou do golpe também? Participou. Participou do golpe da Dilma. Já podemos falar sobre isso. Olha, Osés, eu acho que, não conheço muito você, eu acho que você defende de fato que quem deve mandar no Brasil são as Forças Armadas. Se você disse, concordando que as Forças Armadas teve uma eleição que tinha problema, então as Forças Armadas vinha defender a Constituição. Quem que falou que as Forças Armadas é que entra para defender a Constituição? Ela que julga. Ela pode ser mobilizada como Força Armada, mas não julga. Quem julga a Defesa Constituição são o STF, STF, o Superior Tribunal Federal, não são as Forças Armadas. Essa vontade dos militares se autodeclararem os juízes, os donos, os poderosos, é que está errado. Aí sim é golpe. Essa visão que os militares estão acima da lei, os militares acima da pata, inclusive julgam se a Constituição foi ou não foi cumprida. Eles é que julgam. E essa visão é a visão da ditadura. Isso tem que sair disso aí, Osés. Eu estou disposto a conversar com você, colocar toda a história do Brasil para levantar para você. Não entre nessa canoa. Eu queria contar com você como um democrata que defende a nossa Constituição. É uma legislação que foi eleita, foi debatida, foi aprovada por deputados eleitos. E o órgão que defende a Constituição, que julga, é o STF. Não são as Forças Armadas. Então isso tem que ter de vez. E é claro, todas as vezes que tem golpe, o que é golpe? Golpe é o seguinte, é uma porrada assim, uma cacetada. É um golpe. Golpe é assim, não tem uma história construída, é um golpe. Os militares deram o golpe do João Goulart, deram o golpe na Dilma sim. A Dilma foi eleita, eles inventaram que a Dilma fez uma tal de pedalada. Agora acabaram de falar que não tinha nenhum motivo. Agora sim, depois que derrubou ela, tiraram a Dilma para prender o Lula também. Primeira questão, eles organizaram todo um projeto para que o Lula não fosse eleito. Então tinha que tirar a Dilma. Porque a Dilma também, que eu sempre levanto, quem manda no Brasil, lamentavelmente, são os bancos, eles que mandam. E quem é o órgão político que manda no Brasil é o Departamento de Estado Norte-Americano. Lá é que decide. Eles decidiram tirar o Lula. E eles também apoiaram a volta do Lula. O STF foi golpista então? O STF quando apoiou sim o contra a Dilma foi golpista. Foi golpista. É lamentável. Ao aprovar o impeachment da Dilma, aquela armação foi golpista. Então isso aí não... Ele foi golpista. Deveria não ser. E foi. Entendeu? Então no caso, contra a Dilma foi golpe. Contra o João Goulart foi golpe. E o Goulart quis montar um golpe, sim. O Bolsonaro quis montar um golpe. Um minuto para concluir que a gente está estourando. Olha só. Sabe qual que é a diferença entre nós dois aqui? É que eu não entendo que debater a forma de aplicar o artigo 142 da Constituição Federal é golpe. É só essa a diferença entre nós. Veja bem. O militar não tem direito de julgar. O militar não pode julgar. Não, você não entendeu o que eu estou querendo dizer. Você tem o direito de dizer isso que você está falando. Eu tenho o direito de defender uma ideia diferente da sua sobre o mesmo dispositivo. E tem a Constituição que está em cima de nós. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. É que o fato de eu divergir de você nesse ponto não faz de mim um golpista. Nós estamos debatendo. Ah, sim, José. Mas aí é isso que vocês estão querendo fazer com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma visão, tem uma compreensão acerca do artigo 142, que é fundamentada por um grande jurista, inclusive. E eu estava participando desse debate, inclusive, discutindo esse assunto. Porque nós estamos discutindo esse assunto. Nós somos golpistas? Óbvio que não. Há um debate, há espaço jurídico para debater o assunto. Isso não faz de mim um golpista. O que é que faria de mim um golpista? Eu agir, eu agir contra o que está previsto na Constituição Federal. Isso faz de mim um golpista. Agora, debater um assunto, vocês estão querendo criminalizar o debate. Isso está errado, Euler. Isso é que é criminoso. Isso que é um ataque à Constituição Federal. É esse o ponto que a gente precisa deixar bem claro. Infelizmente o tempo acabou. Não é um debate. Aqui não é debate. O Bolsonaro não está fazendo debate coisa nenhuma. E eu levanto o seguinte, à medida que você aceita que as forças armadas é que devem julgar e intervir, porque ela tem arma na mão, eu não tenho arma. Ela tem arma na mão. As forças armadas estão armadas. O povo não está armado. Então ela com arma na mão, ela vai impor o quê? As forças armadas não podem fazer julgamento. Pois é, Euler, mas esse é o debate. Não podem fazer julgamento. Euler, esse é o debate. É fundamental o seguinte. Infelizmente o tempo acabou. As forças armadas não podem julgar.